Boa tarde, fiquei satisfeito, porque sendo o Gafanha um clube do nosso 30 anos da Atenção, ao receber um desgrado e que o pé no encontro àquilo que eram os anseios do Presidente, penso que é uma felicidade a dobrar e só espero agora que venha muita gente ver o jogo, que se faça uma excelente receita e que o Gafanha, estou certo, vai vender caro os seus créditos e que ontem, quem sabe, poderá passar este eliminatório, o que era ótimo, por isso. Parabéns por este sorteio e agora vamos fazer a fé que corra bem em tudo, na receita, na vitória e na influência do público. O Gafanha está a fazer uma excelente época. Pronto, com esta direção liderada por João Paulo Ramos, nota-se que existe grande dinâmica, não só nos resultados esportivos, mas também na comunicação que a Gafanha TV imprime ao desporto. E pronto, e tem sido aqui um grande exemplo, no Citapeiro, das novas tecnologias, no domínio das novas tecnologias. Por isso, parabéns para o Gafanha, que continuem assim, está no bom caminho, e para nós, a decisão de futebol lá bem, é um orgulho ter um grupo deste e gostaríamos de ter muitos mais, porque só que com clubes fortes como este, é que nós teremos uma aceitação de futebol lá bem pujante.